Salve galera, KanaTalks. Hoje vou dar uma dica de Horizons Rodawn aqui, de como criar um New Game+. Vamos pra lá então. Bem, para criar um New Game+, você precisa ir aqui, e aí escolhe a dificuldade e automaticamente faz um backup do seu save que você fez anteriormente. Que aí você pode jogar até na maior dificuldade, e até, assim, você não ganha equipamentos melhores, mas você rejoga e também pode jogar DLC pra fazer o que tiver, onde só aumenta um pouco a dificuldade. Basicamente é isso, o New Game+. O New Game+. Rost? 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 Onde ele se meteu? Sumir assim dois dias antes da aprovação? Ele não faria isso. Bem galera, você fica com o seu level, mantém o que você teve de habilidade, mantém seu inventário, e tudo o que você fez do seu save. E basicamente você só precisa salvar, pra começar seu New Game+. Mas, é basicamente isso galera, espero que tenha gostado e tenha ajudado vocês, e falou. Vou deixar recomendado o meu modo de história que eu fiz do Horizonte Zero Dawn, que vocês vão gostar. Mas, falou. Eu vou deixar o meu novo jogo. 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 Obrigado.